Vamos estar a curtir agora um bocadinho aqui de PlayLink que é a nova tendência aqui na Playstation, vocês com qualquer telemóvel em casa depois de um jantar de amigos conseguem fazer uma cena fixe, basta emparelhar, ter a aplicação, emparelhar o telemóvel, vocês já viram, eu já trouxe isso para o canal e vamos estar aqui a curtir, e The Agenda basicamente é uma espécie de um filme e nós conseguimos interagir com o filme, bora vamos até lá. Bom Zazokis, vamos começar aqui a gravar, então como é que isto funciona amigo? Agora liga os dispositivos móveis. Não, não é possível. Não? Ah sim, os telemóveis já estão todos ligados ao hotspot da Playstation. Ok. Portanto agora é só iniciar a aplicação que tem o jogo. E está onde? Eu estava a desligar, aí. Carrega a aplicação, ida na agenda estão a ver Zé? Estão a ver? Estão a ver? E está ali o jogo e a gente vai interagir com o jogo através de uma aplicação no telemóvel. Isto é giro para vocês depois de um jantar de amigos verem um vinhozinho bom, comerem uns crevetes, sautês ou salpicão, depois vão jogar ida na agenda. Pronta para isto? Claro que estou pronta. BAM! O Trapper volta a atacar. Estás no corredor da morte. Esqueceste disso? Por crimes que não cometi. Você esqueceu-se disso? O que é que achas? Vê lá em cima. Eu cubro este piso. Becky! Porra! Onde é que estás? Ei! Ei! Então vai dizer-me exatamente o que queres saber? Então diga-me a verdade. Acredita, eu não matei ninguém. Ei! O que é que se passa? Agora vou pôr aqui o meu nome. Rico Fazeres. Rico Fazeres. Rico Fazeres. Estou com 2% de bateria. Olha, ida na agenda. 0 de 6 players, conecte-se. Searching for games. Zero assumiu o controle. Este zero está a brincar com este zero. Curto. O zero já assumiu a situação, olha. Só foram. Ninguém joga assim. Ninguém joga. Ninguém joga. Rita, Michael, só está. Não comece já o juco porque só estão 3. Espera, espera. Olha, Zez, olha. Está o Zero. Está o Claudio. Está o Chita. Está o Wolf. Está a Rita Mi. E está o Rick Faz. O Rick Faz. Têm sempre no arerstجão. Olha aí, Zez. Olha aí... Ya! O Regens já está de coisa. E eu ia dizer mas não pode ser no meu vídeo. Olha o Regens. Aí está eles todos conectados, conectados e chegados, o Rádio Visão está ali, ai a Rádio Visão. Oh, oh, está a começar a história Zé, olha aí, aí se é preciso estar atentos, é? Claro. Vocês podem assistir à biblioteca também, que vão ter informações sobre as personagens e têm pistas e regras de jogo também, se quiserem, tudo no telemóvel. Eu estou gravado, tenho botões para carregar. É? Oh, dá-lhe aí Zé, dá-lhe isto. Mas quando me anda mal, está a carregar os telemóveis e ver o que é que faz. O que é sério, a gente está a engementar o que é que o Padre Amaro? Está enganado pá! Não é o melhor que vocês, maluco? Não, não. Não, não. Não, não, não. Seis semanas depois! O que é isso? Olha, é muito curioso. Ah, está aqui, olha, olha. Vai lá ver pelas fotos. E em biografia tem gente já? Olha, já aqui, na biografia, já temos um... Pronta para isto? Claro que estou pronto. É nas calmas. Isto é fácil. É? Como é que vai ser? Votem nas escolhas ao moverem os ponteiros para dentro da caixa. Temos que votar, ok? Lutar? Como é que estou lutar? Votar. Nós temos que votar agora. Eu não voto. Espera. Volta para trás. Vamos votar agora, Zé. Vamos começar com apenas uma carta. Podem ganhar mais se comportarem buscas e eventos cinemáticos e interativos. Ah. Nesta escolha podes usar a tua carta de controlo gratuitamente, porque não experimentas. Basta tocares no botão de controlo durante uma escolha para assumires o controlo. Pedei-me. Eu fui a consumir controlo, malta. Pedei-me. 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 Vamos entrar logo. Olha que esta parte é tensa. Esta parte é tensa. Ou isso? Eles vão entrar. Outra parte nas traseiras. Aí nunca vou assistir isso, mano. Ela separou o selo. Vamos lá. Oh my god. Eu juro. Porquê que os espelhos eles têm que sempre separar? Eles são fáceis. E aí entrar para dentro das janelas mais escuras. Olha aquele maluco a entrar pela janela. Sai daí, doido! Usem o pondeiro para atingir o alvo antes que o tempo acabe. O primeiro a acertar ganha uma carta de controlo. Isto é... isto é o meu jogo de telemóvel de tempo, então. Ah, não sei nem que dava aquela merda. Ah, eu consegui o Webber rápido. Foi eu. Olha, olha, olha. É agora, é agora, é agora, é agora. Contrato parceiro a investigar. Sou um mestre ou não? É que Deus. Podemos investigar, investigar. Ah, sei. É melhor, já. Foi uma boa opção. Um bom parecer é melhor, já. Olha, olha. Já há gritos lá fora. Olha, 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 olha. Não é porquê. Não, não é? Desista. Vida a mente. Ai, 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 ai. Olha, 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 olha. Veja que ela está ali inteiro aí. Olha. Está sendo mais perigosa. É a ratoeira do rato estar no quarto. Não é o gajo. Está a uma cara maquena. É a ratoeira. Para cima. Mãos para cima. Não é com eles. Para disparar, usem um ponteiro para a dirigir mal antes que o tempo acabe. Vencem antes de disparar. Vencem. . Olha, 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 olha. Que que é da merda, meu? . . . Escovam. . . . . . . . . Tira-te bem-te da água e na eletricidade! Salvar o Perseiro ou salvar o Perseiro? A Perseiro já estava morta! A Perseiro já estava morta! A gente está a andar descalça! Está o chão molhado e a gente está a andar descalça! Olha, já fizemos merda, não é? Você chama-me mal! ... pelos crimes pelos quais foi declarado culpado, condeno-o à morte por injeção letal! Eu estava a brincar! Não dá para cortar aqui! A sessão está encerrada! Imagina quem é que vai dar injeção a gás! Agora ele todo contente! É mesmo isso que eu queria! Zezoca, espero que tenham curtido! Ida na agenda! Vai passar agora um trailerzinho daqueles... ... meteram os dedos na carica daquela barba fantástica... ... que eu já me dou muito bem! E obrigado a estes malucos todos! Fui! Olha ali! Tchau! Tchau, Raul! Raul! Pronta para isto? Claro que estou pronta! BAM! Trapper volta a atacar! Estás no corredor da morte! Esqueceste disso? Por crimes que não cometi! Você esqueceu-se disso? O que é que achas? Vê lá em cima! Eu cubro este piso! Becky! Porra! Onde é que estás? Ei! Ei! Então vai dizer-me exatamente o que queres saber? Então diga-me a verdade! Acredita, eu não matei ninguém! Ei! O que é que se passa? Ouça-me! Cámo! Cámo! Tético! Abre-cámo na bacta da morte! Júnica! Háblan. O que é que é que o que vocês vão por ficar? Cámo na bacta da morte! Em... Desaparte! ... Em... Cámo na bacta...